No Vale do Aço, um rapaz de 19 anos escapou da morte depois de ser atingido por disparo de arma de fogo. O caso foi registrado no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. A Gisele tem detalhes pra gente, vai falar aí. Olha só essa história, Nico. O jovem de 19 anos contou que por volta de meio-dia, meio-dia e meia ali, bem no horário do almoço, desta quarta-feira, ele se desentendeu com a namorada e depois ali, já era um e meia da tarde, ele foi até um campo de futebol no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano, quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. A vítima disse que correu, mas mesmo assim foi perseguida pelo atirador e essa vítima foi atingida de raspão nas costas. O rapaz que procurou atendimento no hospital, em Coronel Fabriciano, ele foi atendido e liberado sem riscos. Agora, Nico, o que se sabe é que depois a polícia conversou com ele e ele disse que a namorada dele, após se desentender, a namorada dele teria combinado de encontrar com ele no campo de futebol. Foi o momento então que ele foi surpreendido pelos disparos. A polícia foi até a casa da namorada, ela disse que realmente houve uma discussão, mas que não teve nenhuma tentativa de levá-lo ou traí-lo em uma emboscada e que inclusive ela iria pedir para a justiça, para a polícia, a medida protetiva contra este namorado dela. Então a polícia ainda procura pelo suspeito de atirar contra este jovem, que foi identificado um jovem também de 23 anos, mas que ainda não foi encontrado. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Sua informação aqui, né? É.